Vamos falar agora um pouco sobre as etapas para as transmissões ocorrerem do SMGPC pelas farmácias e drogarias. As etapas, de modo geral, são cadastro, credenciamento e as transmissões propriamente ditas. Para o cadastro eletrônico ocorrer, o gestor de segurança deve inserir de forma correta no sistema da Anvisa e atribuir um perfil SMGPC para o farmacêutico realizar as transmissões. Então essa é a primeira etapa chamada cadastro em linhas gerais. Para o credenciamento, a empresa precisa adquirir ou adaptar um software que contenha a linguagem XML estabelecida pelo sistema para a recepção daqueles dados. Então adaptado essa linguagem, o sistema estando apto, o farmacêutico, o responsável técnico, consegue então realizar o inventário inicial e realizar a transmissão para a Anvisa. Após o inventário inicial, no dia seguinte, se iniciam as transmissões propriamente ditas de entradas, saídas e perdas. Para o cadastro, é necessário que o estabelecimento esteja adequado com o seu CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O SMGPC só recepciona dados de estabelecimentos com determinados CNAEs, que são para comércio varejista de produtos farmacêuticos. CNAEs diferentes desses não serão recepcionados pelo sistema da Anvisa. No caso, por exemplo, de estabelecimentos que tenham, por exemplo, vínculo com supermercados ou outro tipo de atividade diferente, a necessidade do gestor de segurança solicitar um CNAE secundário e se adequar a este determinado para recepção dos dados pela Anvisa. Para acesso ao sistema de segurança da Anvisa, o gestor deverá preencher os dados do estabelecimento e do farmacêutico de forma correta e fidedigna. Muitas vezes, com dados já existentes na Anvisa, ele simplesmente digita o CPF do usuário e esse dado já é recuperado de forma automática. No caso de algum dado estar incorreto, ele deve proceder à correção daquela informação e dar sequência ao cadastro do estabelecimento e do farmacêutico. A data de expiração deve ser mantida em branco porque ela pode gerar um conflito posterior ao cadastro. Com isso, no caso de gestores que são responsáveis por mais de um estabelecimento, ele deve selecionar o CNPJ correspondente e dar sequência ao cadastro daquele estabelecimento que ele esteja procedendo naquele momento. Sabemos que há gestores que são responsáveis por diversos estabelecimentos, principalmente em drogarias de rede, em farmácias com muitas filiais, etc. Dando sequência, após selecionar aquele CNPJ específico, ele vai clicando nas telas e selecionando o responsável técnico por aquele CNPJ a qual ele está atribuindo o perfil. Então ele seleciona aquele estabelecimento por meio de um CNPJ num combo. O gestor seleciona o CNPJ da empresa num combo em que ele visualiza no sistema da Anvisa e ele dá entrada então para poder dar seguimento ao cadastro daquele usuário. E se por acaso o CNPJ da empresa não aparecer? Existem algumas particularidades no cadastro da Anvisa que devem ser observadas com cuidado. Por exemplo, o e-mail do estabelecimento deve ser diferente do e-mail do gestor de segurança, porque isso gera um conflito no sistema da Anvisa. Então o cadastro e a atribuição do perfil, eles são mostrados num passo a passo bastante detalhado e didático no site da Anvisa. Ele contém todas as telas e mostrando também o que acontece em cada finalização, em cada sequência daquela atividade. Música Música